E tamo de volta com mais Total War 3 Kingdoms, a saga dos bandidos. Caramba galera, eu tô pensando aqui, nós estamos do lado do Sao Sao, nosso inimigo, e nós deveríamos destruí-lo quanto antes e tomar a capital imperial aqui. Mas eu tô pensando primeiro, quantos aliados o Sao Sao tem e quanto que eu me ferro se eu declarar guerra contra ele? A gente tá com pacto de não agressão, mas a gente não tem pacto de não agressão com o Sanse. Eu tenho medo de declarar guerra contra o Sanse e o Sao Sao declara guerra contra mim. É... foda. Ele tem um pedaço de terra aqui o Sanse, perto do meu território aqui. É... justamente do lado aqui, onde eu deveria tomar esse território pra mim. É... e por enquanto eu vou focar com o plano inicial de tomar as terras daqui de cima. A bandida eu não vou poder atacar, porque ela é aliada do Liu Biao, então ela vai ficar tranquila aqui um tempo. Eu vou passar o turno e a gente vai ver como é que o nosso personagem fica. Vamos lá. Ok. E o Anshal parece que tá trolando. Eu vou pegar a obediência nessa discussão aqui, hein. Pronto. O negócio é o seguinte. Esse seria um bom momento pra desenvolver nossa economia, ao mesmo tempo tentar achar uma forma de avançar, né. Salão de tributo... Bandidos... Paiol... Paiol da comida, né. Crescimento... Eu acho que eu vou pegar a ordem pública, cara. Tem bandido aqui. Vou pegar a ordem pública. Vou pegar um paiol de comida aqui. Minha grana tá baixa, mas eu não tô mal. Por parível que encresça, minha grana tá ruim, mas eu não tô mal das pernas. Vamos ver como é que eu posso andar aqui com essa personagem. Eu tenho uma unidade aqui que tá meio que se recuperando. Eu acho... Hum... Eu acho que já vale a pena subir aqui e rasgar. Vamos ir direto lá pra cima. Vamos levar alguns turnos pra gente chegar lá. Talvez eu deva arruxar. Que é a melhor coisa que eu faço. É uma pena não poder passar pelo rio, cara. Isso me deixa puto, cara. Por que eu não posso passar por esse rio aqui, cara? Esse jogo é muito cruel comigo. Eu vou... Eu vou... Vim pra cá, pra dentro do castelo. E eu vou pensar aqui numa maneira de melhorar essas unidades aqui, porque eu não sei se eu... Eu tô bem forte. Eu vou ficar um tempo parado aqui, tranquilo. Esses aqui... Vamos vir aqui. Esse exército aqui eu vou juntar um no outro, né? Pronto. Juntam um no outro. GG, mano. Acabou os nossos... É... Espolios aqui. Mas a gente juntou um no outro. E isso é o suficiente aqui. Pra gente poder ter um exército decente. Eu vou subir com esse exército aqui. Eu vou até o Yutan e o Anshal. A gente vai ter que quebrar esses caras na porrada. Tem um monte de coalizão aqui. É impossível de entrar em guerra sem entrar em guerra com todos eles. É muito difícil. Talvez eu deva destruir o He Yi. Que é aquele dos turbantes amarelos ali. É uma boa ideia também. Ninguém gosta dos turbantes amarelos, né? Ah... Deixa eu ver... População menos corrupção. Não. Renda de criminalidade. Isso aqui é importante. Ah... Indústria mais tarefa. Olha. Ah... Deixa eu ver... Talvez eu deva pegar coisas que estão perto, né? Renda de criminalidade. Chance de bloquear projétil. Então vai subir, mano. Hum... Infantaria de lança. Vamos pegar isso aqui. Talvez eu deva descer já. Destruir os caras que não tem coalizão e ser o rei do sul, galera. Deixa eu ver aqui. Aqui embaixo tem o Xixi. Que é o nosso velho. É ele que eu vou ter que destruir, provavelmente. Provavelmente essa seria a melhor... A melhor ideia no momento. Acho que eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou desfazer esses exércitos aqui. Reconvoca. Eu juntei eles, mas não, não. Reconvoca tudo e... Depois convoca eles aqui embaixo. E destrói o velho. O Xixi. O foda vai ser lutar contra as tribos Naman aqui embaixo. Mas o sul vai ser meu. Eu vou expandir por aqui por baixo e vou... Pegar os inimigos pelo lado aqui. Maluco. Vai ser louco. Vai ser louco. Não tem mais nada pra fazer aqui. A ordem pública tá caindo, mas ela vai melhorar. E... Vamos passar o turno mais uma vez. Ok. Os nossos comandantes já estão prontos pro serviço aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. De quem o Xixi é aliado? Eu acho que ele não é aliado de ninguém, cara. Esse velho. Ele deve ser odiado. Ele não é aliado de ninguém. Ele tá em guerra com... Todo mundo das tribos Naman. Eu vou ter que destruir ele... E destruir as tribos Naman. Não vai ser difícil. A gente vai acabar com esse velho. Vamos ver aqui. Já dá pra criar um exército bem... Bem fraquinho aqui. Vamos lá. Reconvoca. Eu vou... Eu acho que eu vou só com esse cara aqui. Esse cara é capaz de lutar contra... O exército do velho Xixi. Ele melhor do que a... Do que a outra ali. Talvez armas de cerco. Talvez cavalo. Cavalo é bom contra os bárbaros. Os bárbaros não aguentam... Não aguentam a cavalaria, não. Cavalaria pesada contra eles. Tá na hora de subir, né? Pena que esse exército aqui... Ele fica com problema de logística. O Salsal, ele acabou com... Com o nosso exército. Com essa palhaçada aí, mano. Vamos com esse exército aqui. Que é a melhor coisa que a gente faz. Talvez eu deva vir pro outro lado, né? Vou começar uma guerra contra o Salsal. Maldito. A gente tá do lado dele aqui. Deixa eu ver o que o Liu Bei acha, né? O Liu Bei tá em guerra com... Liju e essa aleatória aqui. É, mano. O Salsal, ele é muito amigo do Liu Bei, cara. As terras dele são pequenas e ele é tipo muito amigo dos outros. Aliado só do Sansei. E eu tenho pacto de não agressão. Eu vou é me ferrar se eu entrar em guerra com esse cara. Eu vou perder muita credibilidade, né? É melhor eu expandir. É melhor eu pegar esse exército aqui e ir lá pra cima mesmo. Putz, mas aí vai acabar minha... Ai, cara. Vai acabar minhas coisas, velho. Eu vou chegar ferrado lá em cima, cara. Eu vou fazer mesmo assim pelo bem da... Pelo bem da expansão do nosso povo. Vamos fazer as migrações forçadas. Caramba, vamos lá. Vamos lá. Meu Deus, mano. Há passos de tartaruga, mas a gente tá indo. Esse Yuan... Quem é esse cara aqui? Eu não conheço essa bandeira aqui. Zhang Yang. Zhang Yang é vassalo de alguém? É um dos vassalos do Yuan Shao, não é? Ué, o Zhang Yang não é vassalo de ninguém, não? Que estranho. Acho que ele era vassalo do Liu Biao, não é? Hum. O Lubu tá tomando uma surra aqui em cima. Vai levar 16 turnos pro contrato de mercenário chegar. Quando a gente chegar... A gente vai chegar tomando as regiões do cara aqui. E eu vou entregar as terras pro Lubu, galera. Pra ele ficar mais forte. Provavelmente uma ou duas províncias. Pra gente não perder... O nosso aliado pra morte. Senão o Lubu vai morrer, cara. Se a gente não der terra pro Lubu, ele morre, cara. O negócio é complicado. Vamos lá. Aqui embaixo a gente tá se recuperando devagar. Não tem como avançar por enquanto, não. Hum. Vamos passar o turno mais uma vez. Tem dinheirinhos? Será que dá pra fazer um acordo comercial pra ganhar dinheirinho aqui? Com o Lubu? Que tá com menos um de comida? Vamos lá. Vamos salvar o Lubu. Salvar o Lubu da desgraça. Pra ele não morrer de fome. Lubu, meu amigo. Me paga. Ele tem pouquíssima grana e eu vou fazer questão de tirar dele pela incompetência. Por ter perdido seu território... Pra alguém tão fraco... Você vai me pagar. Vamos lá. Pedido de independência. Um administrador visa a oportunidade de se tornar independente e formar a própria facção. Ele solicitou o direito de formar um estado vassalo autônomo. Não. Você tá maluco que você quer independência na minha província? Ahn... Não. Negar. Não. O cara quer ganhar independência da minha província? Você tá louco? Eu até daria independência pra ele... Ahn... Se ele fosse... Se ele tivesse mais... Como é que se diz? Se eu não tivesse precisando, eu expandi, cara. Mas como eu tô precisando expandir, eu não posso dar independência pra ninguém não, tá louco? Ahn... Flecha aí. Eu vou pegar uma flecha de fogo pra ela. Ela é uma... Ela é uma comandante boa. Vamos lá. Tamo quase chegando aqui. Maluco? Eu vou invadir essas terras aqui com tudo, cara. Não vou respeitar... Não vou respeitar nada, não. Talvez eu até ataque esse merda aqui. Talvez seja uma boa atacar logo esse cara aqui e tomar esse arrozal pra mim. São todos supostos aliados do Yuan Shao. Eu acho que é tudo vassalo dele, mas não tá aparecendo pra mim. Aqui, ó. Zhang Yang, Guan, não sei o quê. E o Antan. É tudo vassalo dele, mano. Não tá aparecendo pra mim, mas é. Eu vou tomar todas as terras dele. Não tem... Não tem como, não. Vou destruir os aliados dele e vou acabar com ele. Vamos lá. Agora já dá pra eu me mover aqui um pouquinho, eu acho. Ou não. É sempre difícil se movimentar aqui. Baixa fertilidade. Esse lugar não tem comida, né? Mas ele tem reservas, o que é importante. Povoado possui muralhas. Acho que é uma boa, mas... Criminalidade também é importante, né? Esconderijo de criminoso. Pra gente ganhar um dinheirinho bom. Mercado negro. Vamos fazer um mercado negro aqui na cidade. Não é o que eu queria, não. Eu queria que a cidade fosse... Primeiro, vamos fazer um negócio. Cancela a construção. Vamos colocar essa mulher aqui como... Como governanta. Talvez de um lugar aqui embaixo. Vamos botar ela pra governar aqui embaixo. Que é justamente onde tem comércio e... Onde tem indústria e comércio. Perfeito. Ela vai aumentar muito a renda desse lugar aqui. E eu acho que a gente devia... Fazer... Bandidos aqui. Encher de bandido nesse lugar aqui. Pra gente conseguir impedir de tomarem essa capital antiga. Que é muito valiosa. Vamos lá. Olha só! E o Antan foi destruído. Menos um, galera. Foi destruído pelo Lubu, cara. Simaí. Olha! Será que eu consigo recrutar o Simaí? Cara, muito bom. O Lubu tá conseguindo se recuperar com um pequeno exército aqui. Deixa eu ver uma parada. Então agora sobrou só o Yuan Shao. O Zhang Yang. Que eu vou destruir. Deixa eu ver com quem o Zhang Yang tá em guerra. Pra eu oferecer um contrato de mercenário. Nossa, ele tá em guerra com todo mundo! Ele tá em guerra com todo mundo, cara. Olha isso! Ele tá em guerra com... Usa as tribos na mão. Ney de Juron. Eu vou selecionar essa... Essa mulher aqui. Ela vai querer um acordo. Ela vai querer um acordo. Vamos ver aqui. Será que só dá pra ter um tratado de mercenário por vez? Ou dá pra ter... Putz, só dá pra ter um, cara. Ah, droga! Eu queria ter mais de um, doido. Se eu tivesse mais de um, eu poderia só destruir o cara ali e ganhar um dinheiro. Bom, vamos lá. O Lubu destruiu um. A gente destrói outro. O Lubu quebrou um na porrada. A gente quebra o outro aqui embaixo. Ele tem um exército fraco aqui. A capital dele tá aqui do lado. O Yuan Shao tá logo ali. Nossa, o Lubu vai adorar a ajuda. A gente vai conseguir recuperar a honra que a gente tá perdendo. Por não tá atacando ninguém. Bandido tem honra também, galera. Quando a gente não consegue completar nossos contratos, a gente se ferra. A gente se ferra muito. A diplomacia... Acaba se voltando contra nós nesse caso, né? Vamos vir pra cá. Nossa fronteira é longa, cara. Ah, não. É fronteira do aliado. Mas tá tudo bem. A gente se recupera em fronteiras de aliados também. Isso que é uma vantagem massa. Por isso que ter aliança é bom, galera. Tenham alianças. Spoiler ou saquear. Spoiler ou saquear é bom. Eu vou tomar as terras do velho. É bom ter isso aqui pra gente. Uai. Igual. Redenção de Naniwe. Uai. Que estranho. É o mesmo talento, tudo igual. Pouca grana, mas continuamos. Olha isso. O cara inventou de atacar a gente, o Yuan Shao. Derrota a cirrada? Acho que não, meu amigo. Eu acho que não. Você tem arma de cerco? Eu tenho. Acho que não é derrota a cirrada não, meu amigo. Nossa, o Yuan Shao vai tomar uma surra se ele perder nesse exército aqui. Aê, vamos lá. Eles vão ter que vir pra cima da gente. Porque eu coloquei nosso exército atrás do rio aqui, né? Olha isso, cara. Às vezes eu esqueço de dar uma olhada no nosso exército. O Three Kingdoms, ele é uma joia, né? Eu esqueço de falar isso. O Total War Three Kingdoms é um milagre, cara. Dado as circunstâncias dos últimos jogos aí que estão lançando, eu não acho o Total War Faraó ruim, mas é medíocre. Se a gente for comparar com tudo que a gente já teve aí ao longo dos anos, o Total War Faraó é uma piada, né? O Three Kingdoms é bom demais, cara. É outro nível. Aqueles cavalos não vão chegar aqui. Nossa, acertamos, cara. A precisão dos trabucos é boa, né? Eu vou mirar na infantaria, mano. Não vou mirar na cavalaria, não. Eu vou mirar aqui. Vou mirar bem no bololô aqui do meio. Aqui. Vou mirar bem nessa direção aqui, que se eu mirar na cavalaria, a gente vai ter problema. Eles são muito rápidos pra poder tomar a pedrada. Meus lanceiros fiquem aqui, protegendo. Ó, a pedrada, maluco. Nossa! Tá morrendo tudo. Ah, derrota. Derrota decisiva. Ah, derrota decisiva. Vamos vir pra cá com os cavalos? É... Talvez seja melhor botar os cavalos aqui atrás. Pra gente poder charjar os caras se vierem pra cima dos lanceiros, né? Os arqueiros deles... Eu não vou lutar. Eu não vou duelar. É, bloqueia duelo. Não duela com ninguém. Os arqueiros deles vão perder a troca porque eu vou proteger os meus com baluarte. Que é essa skill aqui. Então eles não vão conseguir trocar com a gente. Ó, uma flechada voando já. Talvez eu já deva tirar aqui, mas vamos ver aqui. Olha isso, Renan. Eles fizeram formação de Cunha. Vem pra cá. Eles fizeram a formação de Eduardo Cunha. A gente tem que mover eles pra trás agora. A formação de Cunha é fodida. Não dá pra... Não dá pra... Tancar muito, não. Nossa... Nossos espadachinhos conseguiram tancar aqui os caras aqui. Que é uma boa. Mira flechada aqui. Deixa eu botar o exército pra ficar... Parado. Que é a melhor coisa que eu faço. Manda os camponeses aqui atacar. Parece que tá dando tudo certo. Eu vou continuar atacando os arqueiros aqui. Boa. Nossos espadachinhos ganharam a troca aqui. Com as milícias de G. Enquanto isso, estamos ganhando aqui, cara. Por incrível que pareça. Ufa. Ufa. O cara ativou a muralha de lança, doido. Deixa eu dar uma volta aqui. Boa. Ganhamos aqui. É nosso. Parece que a gente ganhou aqui. Acabou. Seja lá qual foi o plano desses caras, falhou aqui. Vamos acabar com eles aqui. Vamos matar esses caras aqui que estão enchendo nosso saco. Maluco. Conseguimos. Vamos atacar aqui. Vamos atacar aqui pelas costas. Morram. Covardes. Boa. Agora é o seguinte. Nossa cavalaria tem que acabar com a cavalaria nobre. Que é a única... Único problema aqui. Pegar aquele cara lá. Você pega ali. E acho que não tem mais. Guerreiros de Iê são fortes também. Mas a cavalaria nobre é um problema maior. Não. Acho que eu vou matar esses lance... Não. Guerreiros de Iê. Porque... Os outros não vão dar tanto trabalho na batalha, não. Vamos ver se a gente consegue alcançar os caras e matar. Esse aqui tá chegando. É porque o cara tá cansado. Vamos lá. Pronto. Derrubamos um. Aquela lá não dá pra pegar. Já era. Aquela lá não dá pra pegar. Talvez dê pra matar a cavalaria nobre. Talvez dê pra acabar com a cavalaria nobre, né? Milícia de sabre. Guerreiros de Iê. Caramba, ele tem muitos guerreiros de Iê, maluco. Vamos acabar com a cavalaria nobre deles. Foi uma boa batalha, né? Um rio... O que não faz um rio, né? Caramba, esses caras não morrem não. Morrem um. É devagar que eles morrem. Eles têm muito HP. Essa unidade de elite é perigosa. Por isso que ela tem que morrer. Caramba, deixa. Esquece. Aê. Parece que aconteceu alguma coisa com o Yan Bai Hu. Esse aqui é o Yan Bai Hu. Tá com uma cor diferente. Acho que é outro exército. Vamos liberar esse cara. Reposição. Ah lá, ganhei um tesouro. Cumpri o contrato. Olha, um trabalho de grande qualidade. Ahn... Um cavalo de presente. Uma caravana espoltada. Ah, mano. Recusar respeitosamente. Eu vou recusar pra eu ter mais fama. Que aí eu aumento a barrinha de fama e fortuna. Eu vou recusar pra eu poder ser mais poderoso. Pra eu ganhar uma recompensa melhor. O cara, como eu tinha percebido... Como eu tinha dito, tomou uma surra, né? Aquele ali não é o Yan Bai Hu. Era o... Era o exército do Sal Sal. Vamos declarar a guerra formalmente contra o vassalo do cara aqui? Pra gente não ter problema. Pronto, declara a guerra contra o Zang Yang. Pronto. Pra deixar de ser escroto. Pra não ficar no meu caminho. Ahn... Agora... Agora a gente volta ativa, mano. O negócio é o seguinte. Eu não vou conseguir atacar esse lugar, né? Acho que talvez eu deva correr pra cá, pra cidade, aqui embaixo. Eu nem andar posso. Por causa do... Por causa do personagem ter passado estação em terras... Em terras hostis, né? Mas tá tudo bem. A gente vai chegar ali daqui a pouco. It's alright, it's alright. Ahn... Tô com medo de me ferrar ali na frente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou espalhar aqui. Não, eles não upam de... Eles não se recuperam não, cara. Não melhora nem um pouco a reposição aqui. Caraca, o Sanse tá dominando terras aqui. Atrás aqui de mim. Filha da mãe, cara. O Sanse vai ter que ser destruído eventualmente. Ou ele vai ter que ser anexado. A minha facção. Ou ele vai ter que ser destruído, cara. Deixa eu ver aqui uma parada. Alguém tem que... Eu não tenho nem como chamar o Império Han pra se aliar a mim. Porque os caras só não vão querer, né? E essa aleatória aqui? Lua, não sei o quê. Ela é vassala do... Ela é vassala do Gongsu, cara. E se eu quiser apoiar a independência? Ela não vai querer ser independente? Que merda, cara. É aquela parada, né? Quando o povo quer ser escravo, deixa. Caramba, velho. A mulher não quer independência. Deixa eu ver se eu consigo recrutar alguém lendário. Não tem ninguém lendário, velho. Ah! Eu não consigo casar. Diplomacia não existe. Até existe, mas porra... Deixa eu dar upgrade na cidade. Que eu acho que melhora a população. Eu não vou ter mais problema com população. Aqui. Mercado. Economia. Vamos passar o turninho. Aê, vamos lá. Vou tomar isso aqui do cara antes que dê problema, né? Ah, vai ter duas batalhas aqui, galera. Hum, será que as minhas forças principais dão conta das forças do oponente que fugiu pra cá? Ah, bom, de qualquer maneira, eu prefiro vir pra essa direção. Hum, talvez fazer uma emboscada aqui. Quantas chances eu tenho... Quantas chances será que eu tenho de uma emboscada? Vamos vir aqui. Hum, derrota acirrada? Eu duvido que seja uma derrota acirrada, cara. Eu duvido que seja uma derrota acirrada, doido. Eu duvido que isso aqui seja uma derrota acirrada. Deixa eu ver uma parada aqui. Não tem como juntar um exército no outro. Não tem como. Agora dá. Agora é uma vitória acirrada. Por que vitória acirrada, hein? Em jogo. Why uma vitória acirrada, cara? Ah... Hum... Vamos lá. A batalha dos três exércitos... Dos quatro exércitos, né? Aê, simbora. Ah... Eu vou usar a cavalaria aqui pra... Dar aquela... Pentelhada no maluco ali. Encher o saco. Nossa aliada tá chegando aqui. Vamos pegar o Yan Bai Hu. E vamos utilizar ele como... Como o nosso sniper. Ah... Vamos ver aqui. O que que tá chegando aqui com ela? Com a nossa personagem aqui. Coloca todo mundo aqui junto. Coloca ela aqui. Coloca o outro aqui no meio. Nosso arqueiro. Tá vindo um exército grande ali, cara. Exército grande. Vamos ir ali com o Yan Bai Hu. Me deflechada. As armas de cerco. As catapults. Venham pra cá. Eu acho que elas não conseguem acertar ali. Pra cá é melhor. Ah... Defendo as armas de cerco aqui. Ah... Vamos meter flechada nos cavalos ali. Difícil aqui, cara. Montar aqui o... A defesa. Mas vamos lá. Ah... Esses cavalos aqui eu vou deixar aqui nesse flanco aqui. Ou a gente deixa aqui. Deixa aqui, vai. Deixa aqui nesse flanco. Cadê as flechadas, Yan Bai Hu? Pera aí. Deixa eu vir pra cá. Pra gente poder acertar os caras. Enquanto isso, a gente tem que se preparar aqui pra defender. Vamos vir pra cá. Eu acho que eu peguei todo mundo aqui com veneno. Um, dois, três. Eu peguei o exército inimigo inteiro com veneno. Eles vão tentar convergir aqui no meio. É o que eles vão tentar fazer. Vamos ver esses caras aqui. Essas unidades são tudo fracas, galera. Não tem como usar elas. Tá tudo fraco. Bota tudo aqui num lugar só e vamos lá. Arqueiros... São fracos. Milícia de arqueiro. Olha, não vai dar problema, não. Vamos vir pra cá pro meio do mato? Que a gente se protege dos caras e dá a volta ali. Saímos do range do inimigo com Yan Bai Hu. Vou meter flechada de novo lá. Nove segundos. Vou acabar com as cargas antes da porradaria começar. Vamos lá. Ainda não dá pra acertar. Acho que agora dá, hein? Beleza, pegou-nos daqui. Pegou-nos dali da frente. Tá todo mundo morrendo pro veneno agora. A cavalaria vai dar problema. Então a gente tem que acabar com ela cedo. Eu só não vou pra cima desses caras aqui porque eu não quero morrer. Com mil heróis. Senão a gente tava atropelando os caras na porrada. O negócio é o seguinte. E se eu aproximasse o exército, hein? Vamos colocar todo mundo em grupo aqui. Quando esses caras chegarem aqui, a gente aproxima o exército mais pra cá. Ou eles vão se aproximar da gente, né? Tem essa questão. Talvez eu deva fazer um ataque bem cruzão aqui nessa... Nessa parte aqui. Cara, eles vão juntar. E eles vão tomar flechada dentro do... Desse núcleo aqui. Ah, não. Não vou duelar, não. Para de chamar... Meu... Meu vanguarda pra duelo, caralho. Ahn, vamos lá. Eu queria uma linha. Um ângulo. Onde eu pegasse... Todo mundo. Deixa eu vir pra cá, pra trás. Pra não tomar flechada. Boa. Ativou espreitar. Agora vai. Ele tá no meio das árvores e ganhou bônus. Saiu da... Ah, tem problema não. Ele tá com espreitar. Vai, maluco. Atira lá e eu... Filha da puta. Atira ali no meio. Aí, agora vai. Boa. Consegui envenenar quase todo mundo aqui. Senão... O exército inteiro do cara. Eu só não peguei os lanceiros aqui, porque eu não tive range, né? Mas os caras tão tudo ferrados aqui, tomando veneno na lata. Eu acho que eu vou me aproximar. É o que eu vou fazer agora, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos se aproximar devagar aqui. E meter pedrada nos caras, né? Fazer eles virem pra cima da gente. Tá resetando o cooldown. Eu vou ter cooldown pra poder dar uns ataques aqui rapidinho. Ah lá, o maluco debochando da mulher. Vamos lá. Vai pegar em todo mundo aqui agora. Quase todo mundo, né? Mas os lanceiros é quem eu quero. Capitão da infantaria. Atira, maluco. Porra, você tá de sacanagem, cara. Você não quer atirar, não? Boa, voltamos pra correr metade aqui já. Já voltamos pra correr um. Eles são tudo fraquinhos. Esse é o capitão de infantaria? Não, essa é a milícia de arqueiro que fugiu. Meu exército tá chegando aqui. Nossa, cara. Ah, tá fugindo mais um aqui. A Saraivada de flecha tá acabando com eles. Eu não tenho mais flechada pra usar, galera. Vou vir aqui pras árvores aqui com o Yan Baihu e o nosso cavaleiro aqui. Será que eu consigo usar o meu irmão no duelo? E a outra mulher aqui? O duelo vai meio que dar uma parada neles. O irmão não precisa duelar, mas a mulher precisa. Vai, mulher. Duela. Pronto, tá morto, doido. Aceitou o duelo com a mais forte do exército. Se ferrou. Acho que aqui tá bom pro exército parar. Para todo mundo aqui. Vamos espreitar aqui. Nossa, esse cara vai apanhar feio. Caramba, maluco. Luta. Nossa, olha o porradão que ela deu. Essa animação é nova, né? Eu não me lembro de ter essa animação no Total War Three Kingdoms, não. Vamos vir aqui. Vamos interceptar a cavalaria antes deles chegarem na gente. Toma. Já charge essa direção aqui, não deixa passar, não. Nossa, a cavalaria tá fraca, mas a gente tá ganhando. Boa. Ganhamos o duelo aqui. Vamos voltar pra árvore. Que é o nosso lugar aqui. Senão a gente vai ser pego pelos arqueiros. Sobe no cavalo, minha filha. Gare. Gare on your horse. Motherfucker. Beleza, conseguimos. Agora ataques malucos aqui. Os crossbows vão triturar esses caras aqui. E as catapultas também. Vem pra cá você. Esse cara aqui tá metendo flechada ali também. Boa. Fizemos a cavalaria dos caras fugir. Agora tá na hora de pegar os arqueiros deles. Olha isso, mano. Crossbow tá humilhando os caras. Essa cavalaria aqui vai servir de reforço, hein, pra cá. Não tem mais cavalaria no exército inimigo. A gente fechou eles aqui. Já era. Bom, ataca todo mundo aqui. Esses arqueiros. Olha isso, cara. Não chega, maluco. É muita flechada. Vem pra cá todo mundo. Agora corre, chega. Corram pra cá. Ataca aqui pra não ter problema. Eita, pegou a gente pelas costas. Você é filha da mãe demais. Boa. Conseguimos pegar todo mundo aqui com... Com os cavalos aqui. Tá dando certo a nossa estratégia, hein. Vem pra cá. Vem pra cá rápido. Não charge a muralha de lança, não. Vamos chargear aqui. Matar os generais. Matar eles aqui. A gente cercou os caras. Já era aqui. Aqui já era pros caras. Acabou. Bufa aqui. Beleza. Acabamos com os caras aqui, maluco. Não sobrou nada. Vitória, galera. É nosso. Não precisamos de muita coisa, não. Só de uma boa estratégia. Bem colocada, né. Eu vou acabar com aquela mulher ali. Não vou deixar fugir, não. Vamos lá. Vamos matar todo mundo aqui. Os cavalos. Caraca, maluco. Yan Baihu salvou a gente. Saraivada de flecha, ó. Saraivada venenosa, nojenta. Pera, caiu os dois do cavalo, é impressão minha? Porra. Aquela mulher já era. Não vai dar pegada, não. Os cavalos já estão acabando com geral aqui. Hum, vou pegar essa milícia aqui. Acho que tá bom, né. Depois que eu exterminar essa milícia aqui, eu vou só encerrar. Eu não quero que esse cara tenha um exército grande, não. Já era, mano. Eles não vão mais se recuperar desse ataque. Eu vou tomar o lugar pra mim. E eu não vou mais parar meu avanço em cima deles, não. Hum, vinte. Acho que tem que matar mais ainda. Pronto, tá morrendo tudo aqui. Quinze. Quatorze. Ahn... Treze. Beleza, finaliza. Ah lá, já era o exército do cara. Sobrou só aquela mulher lá. Eu queria poder empregar ela, né. Vaza. Eu não vou espoliar, porque eu tô com muita grana. Eu vou ocupar. Eu preciso de terras aqui no sul. Ok. Relacionamento perdido. Rivais. Caramba. Caramba, olha isso. Beleza, os caras tão tudo amigos agora. Porque a gente... Opiniões. Ah lá, os caras não são mais... Que isso, mano? Isso tem a ver comigo? Isso tem a ver comigo? Porque, tipo assim... Tem muita coisa aqui que eu não fiz. Não fui eu que fiz. Eu nem tinha aliança ou amizade com alguns personagens pra perder relacionamento com eles. Vamos... Vamos dar recurso aqui com ela pra poder... Recrutar tropas melhores também. Então... Eu acho, sinceramente... Pera aí. Eu acho que esses lanceiros camponeses são bons e tudo. Mas os bandoleiros com escudo são melhores, né? Eles são mais tancudos. Eu vou... Eu vou ter mais... É... Resistência com eles aqui. Agora é o seguinte... Ahn... Deixa eu ver quem eu posso trocar. Vou introduzir no exército do cara aqui. Ahn... Quatro cavalarias tá de bom tamanho aqui. Não preciso trocar mais nada. Deixa eu ver aqui. Ahn... Mais moral... Mais moral... Olha... Cavalaria de bandoleiros é boa. Não preciso trocar. Deixa eu pensar aqui. Mais arqueiros... Eu acho que mais arqueiros seria bom nesse exército. Mais dois. Pronto. GG. Agora a gente tá com um exército forte o suficiente. O suficiente pra conseguir manter... Manter o que a gente conquistou. Vamos vir aqui embaixo. Ahn... Eu tô com medo de atacar e me ferrar. Ahn... Com esse exército aqui. Então eu acho que a melhor coisa... É recuperar as minhas unidades aqui. Encher a vida delas o máximo possível. Pra depois eu descer pela água aqui. E conquistar esse território aqui do velho. Começar pelo porto dele e depois tomar toda a província dele aqui. Bandido, cara. Bandido se espalha como praga. Ahn... Gian setentrional. Acho que tá na hora de dar upgrade na fazenda aqui. Ahn... A capital tem que ficar com upgrade. Ahn... Salão de tributo. Mercadão. Vamos fazer um mercadão aqui. GG, maluco. Tamo... Tamo safe. Por enquanto. Por enquanto a gente tá bem aqui. Os personagens estão mais amiguinhos agora. Olha só. Tem mais um aqui, cara. Os caras não desistem, não. Se eu atacar o Yuan Shao aqui, eu vou ter uma batalha gigante com o Yan Liang, que é esse cara aqui. Ahn... Deixa eu pensar pra onde eu vou, então. Talvez eu deva vir pra cá, pra cima. E literalmente... Literalmente fazer um ataque violento nele ali. Hum... Ahn... Vamos pegar reposição aqui. Nessa província aqui. Vamos construir instantâneo. Pronto. Agora a gente tem mais reposição aqui. Vamos vim cá pra borda. Vamos vim cá pra borda. Vamos soltar espólios aqui pra gente ganhar mais... Mais pontinho. O negócio é o seguinte, cara. Ahn... Eu tenho que emboscar esses caras aqui. Vamos fazer uma emboscada aqui no meio do mato. É o jeito, né? Eu tenho que fazer eles virem pra cima de mim. Vamos vim pra cá. Se passar por aqui, cai na emboscada dela. Provavelmente. É sujeira. Isso é sujeira, galera. Isso não se faz, cara. Isso é sujeira, cara. Aqui é o território do Sansei já. Deixa eu vim pra água. Então, já vim pra água já. Já vim pro território do Xixi no próximo turno aqui. Maluco. Deu tudo certinho. E eu pensando que eu ia sofrer um pouco de desgaste ali. Mas conseguimos fazer renda de criminalidade agora. E por enquanto, a gente tá segurando, tá tancando a ordem pública, né? Deixa eu ver aqui. Contentamento pra todo mundo, menos salário. A alíquota tá tranquila. Manutenção de comitiva. Eu acho que é sempre bom deixar a cobrança de imposto alta. Se não, ferrou. Deixa eu ver se dá pra fazer algum tratado aqui. Eu não tenho mais tratado econômico com ninguém. Eu não quero entrar em guerra com sal, sal. Sal, sal. Deixa eu fazer um tratado com essa mulher aqui. Que é minha vizinha. Eu vou te dar uma comida pra você. Eu vou te dar uma comida, foi ótimo. Eu vou te dar comida pra você ficar quieta no seu canto aí. Eu vou te pedir dinheiro. Me dá grana aí. Vou te dar uma comida, foi ótimo, né? Vou aí te comer rapidinho. Caramba, é muita grana. Beleza. Fica no seu canto aí. Você é vassala do maluco. Me dá um dinheiro pra eu ficar... Eu sou tipo o troll da montanha, né? Que vem cobrar imposto. Pra não destruir a ponte. Dá upgrade aqui. Vamos passar. Emboscada bem-sucedida. Pegamos a desgraçada aqui. Ela vai ser massacrada pelos três exércitos aqui. Adeus. Eu avisei pra você, querida. Fica no teu canto. Vamos, infortuna. Ahn... Vai embora. Não quero matar você. Eu quero te contratar. Lendária. Vai que eu consigo. Ahn... Mais uma batalha? Os caras não se cansam de perder, não? Bom, vamos lá, galera. Se a gente ganhar essa batalha, a gente toma a cidade do Yuan Shao. E ele toma uma surra federal. Vamos lá. Só tem lanceiro do lado deles. A gente vai ganhar isso aqui fácil. É nosso. Aê, vamos lá. Montei aqui, bonitinho, né? Nossa resistência contra o exército dos caras. Eu vou usar munição de fogo. Com a catapulta aqui. Pra tentar pegar os caras. E tacar fogo no mato. Tacando fogo na Amazônia. A gente consegue impedir o avanço dos caras. Eu ia deixar essa cavalaria aqui no mato. Mas eu vou aproximar eles daqui. Pra gente poder se defender melhor, né? Aproxima eles dessa direção aqui. Pra ficar mais safe a defesa. Esse óleo aqui, eu não queria largar ele aqui. Mas como tá perto da árvore. E ele pode queimar a floresta inteira. É bom. É bom jogar o óleo na floresta. Coloquei uma estaca aqui. Nunca se sabe. Tem tanto cavalo do outro lado. Que eu tô preocupado se eles vão acertar a gente ou não. Se eles vão hitar a gente com força, né? Olha só a pedrada. É foda acertar esses caras aqui com a catapulta. Eu vou matar esse cara no duelo. Eu não vou deixar ele ficar forte, não. Aê, começou um duelo. Vamos charjar esses caras aqui. Meter bola de fogo lá no meio. Tá pegando nos caras aqui a bola de fogo, não tá? Hum, esse cara vai morrer. Olha isso, galera. Esse cara vai morrer pra flechada, mano. Já morreu um general inimigo pra flechada. Se fudeu. Lanceiro vem pra cá. Machado vem pra cá. Esses caras aqui estão ganhando essa cavalaria aqui. Não, não é pra atirar ali, não. Mano, o que vocês estão fazendo, catapulta? É pra atirar aqui. E ali nos arqueiros deles. Ah, mano, passou. Ai, caralho. Beleza, não tem problema, não. Passou, mas a gente recupera aqui. Passou aqui, mas não tem problema, não. É nosso. É nosso. GG, GG, GG. Vamos lutar aqui também. Nossa, perdemos uma catapulta feia aqui. Mas beleza. Beleza, eu venci o cara. Vamos duelar com essa mulher aqui pra tirar ela de cima dos caras? Senão fudeu. Catapulta já era aqui. Os caras conseguiram chegar com o cavalo. Toda a estratégia é pra porra nenhuma. Mas beleza. Volta pra cá pro mato. Esses cavalos aqui. Perdemos duas catapultas. Uma catapulta só. Ah, perdemos a outra agora. Agora ferrou. Essa aqui atrás vai acabar com a gente, se a gente não fizer nada. Filha da mãe, cara. O maluco tá parado aqui. Vamos atacar aqui. É nosso. Eu tentei correr pra cá. Fui cercado por eles aqui. É complicado. Não, cavalos. Os cavalos ficaram igual o idiota. Olhando. Vem pra cá os dois. Recua pra cá você. Boa, conseguimos aqui. Ataca aqui. Vem pra cá você. Se aproxima aqui, meus crossbows. Bom, os machadeiros estão comendo o rabo dos caras aqui. GG. Estão atirando flechada na gente com a nossa torre. Beleza, pegamos aqui. Atira nos guerreiros de Ye. Minha filha, você não vai morrer não. Por causa do merda do marido dela, ela não vai morrer, porque a gente derrotou o marido dela, né? Tá. Recua, maluco. Recua pra não morrer, porque... Recua pra não morrer, porque eu não quero perder você aqui, não. Beleza, mete flechada aqui. Tamo conseguindo. Vá. Mesmo a gente perdendo muito soldado aqui... A gente ganhou a porra da batalha. É nossa, galera. Caraca, doido. Toma fogo. Flechada. Tiro. Bomba. Olha quanto de armadura tem essa unidade, cara. Olha isso. Eles estão tomando muito tiro e não estão morrendo. Caramba, cara. Como é que pode, cara? Como é que pode, cara? Parece piada, mas os caras estão tancando as flechadas todas que a gente tá jogando. Vamos matar todo mundo aqui. Eita, caiu o catapulto aqui. Caiu bola de fogo aqui. Beleza, a gente conseguiu. A gente deu uma surra no exército do cara. E... Aleijamos a capacidade dele de nos atacar. A gente se recupera fama e fortuna. Ótimo. Olha. Personagem capturado. Eu poderia utilizar ele, mas eu não quero esse cara. Ele é fraco. Vou executar ele porque eu quero o item dele. Vai. Reposição. E o Anshal vassalou Liu Bei. Aí não, né? Aí não, né, E o Anshal? Aí não, né, cara? Como que o E o Anshal vassalou o fucking Liu Bei, mano? É complicado, mas... Vou dizer pra vocês que... O Liu Bei pode até tentar nos atacar, mas vai dar errado. A gente consegue enfrentar ele de igual pra igual. A nossa generoa consegue dar conta de qualquer um aqui. Negócio é o seguinte. Eu tenho que destruir o Zhang Yang. Eu tenho que destruir. Deixa eu vir pra cá. Direto pra cá. Pra fazer cerco aqui no castelo dele. E eu acho que a nossa querida... Consegue fazer um cerco aqui. Derrota corajosa. Olha! Hum, batalha noturna. Eu quero tomar esse lugar pra mim, galera. Ele tem umas unidades bem ferradas aqui. Exigir redição? Nada, né? Tá bom. Vamos lá. Vamos pra saideira. Vamos explodir esse castelo aqui. Aê, vamos lá. Vamos lá. Taca fogo aqui. Como sempre... Vamos tacar fogo nos portões. Pra prejudicar a capacidade deles de... Tacar flechada na gente e tudo mais. Acertamos uma pedrada só. Morreu gente, né? Tem essa questão. Pronto. Nossa, não tá pegando a impressão minha. Os arqueiros tão fugindo. Vai, maluco. Pronto. 100%. GG. Destrói a torre. Eu vou tentar destruir todas as torres. É o jeito. Pelo menos as que tão na frente. Acho que pegou. Nossa, tá queimando aqui, mas não pegou? Impressão minha. Pegou. Vai queimar tudo aqui. Boa, queimou. Vamos lá. Mais fogo. 33%. O ruim da torre forte é que a gente tem que queimar ela 100%. Não dá pra ela pegar fogo e queimar sozinha. 60. 69. Ih, agora foi. Foi. Caramba, dá sim. Falei merda. 80. Tá pegando fogo. Ai, acertou. Caralho, mano. Que sorte. Vamos tacar fogo nessa outra torre aqui agora. Tamo conseguindo. Aleijar os caras aos poucos. Boa, tacou fogo. Será que na outra dá? Será que dá pra queimar todas as torres e invadir o lugar safezão? Tem que queimar o outro portão, né? Tem que queimar esse portão aqui, senão a gente não consegue. Vamos lá, vamos lá. Tá quase acabando a munição. Mas tá funcionando. 70, 73, queimou. Já era. Eu vou mirar aqui dentro agora. Deixa eu ver. Vou abrir buracos agora na muralha aqui. Enquanto a gente se aproxima. Devagarzinho. Bem devagarinho. Vamos pra cá com todo mundo. General, vem pra cá. Perfeito, mano. Eu queria ter mais batalha de cerco assim. Onde tudo que a gente planeja funciona. Fizemos um buraco aqui. Vamos fazer mais um buraco aqui. Quem não fugiu vai morrer aqui na frente. Vou proteger geral aqui das flechadas. Nossos crossbow vão comer o rabo dos malucos ali. Que eu vou invadir com os arqueiros aqui, maluco. Vou invadir com todo mundo. Os caras tão no chão. Não, é muito burro. Vamos atacar aqui dentro. Uma cavalaria. É muita burrice, cara. Como é que conseguem ser tão idiotas, cara? Mata outro... Mata outros aqui. Hahaha. Morreu tudo, cara. Beleza. Agora sai daqui pra não morrer. Manda os lanceiros aqui pra frente. Manda esses caras aqui. Vamos ir devagar, né? Pra não dar merda. Porra, cavalo. Sai daqui, maluco. Ah, caralho. Ficou preso ali, velho. Sai daqui, cara. Porra de cavalo. Ficou agarrado, cara. Quase que eu perdi as três cavalarias. Tô ganhando aqui a troca na flechada aqui. Eles tão perdendo aqui. Eles tão tomando surra aqui. Vamos vir aqui por baixo, pela frente. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Vamos lá. Ativa o bônus aqui. Tem que tomar cuidado pra não passar pelas palizadas aqui, né? Que os caras fizeram. Ataca aqui. Vou proteger os caras aqui, maluco. Vamos vir pra cá com nossos machadeiros aqui pra não... Ô, caralho. Passa por aqui. Passa por aqui, maluco. Ah, meu Deus do céu. Passa por aqui, filha da puta. Caralho, passa por aqui. Por que que o cara quer ir por ali, mano? Pronto, ataca aqui. Do outro lado. Hum, vai tomar a flechada a morrer tudo aqui, ó. Já tá morrendo tudo no caminho. Os caras tão tentando brincar com a gente, é? Eu não brinco em serviço não, doido. Vamos vir direto no meio aqui. A gente vai direto pro meio. Cês tão... Cês tão louco? Cidade é nossa, doido. Petróleo é nosso. O petróleo é nosso, maluco. Vamos vir aqui. Entra aqui com esses caras aqui. O portão não tá aberto, não? Ih, esse portão não abriu. Só abriu o portão da... Só abriu o portão da frente. Vamos ir pra cima desses cavalos aqui. Conseguimos, cara. Charge os cavalos! Eles têm escudo, mas a nossa infantaria de machado quebra escudo. Eu vou atrar esse maluco aqui. Cê vai morrer, filha da puta. Cê não me deixa usar skill, cê vai morrer. Beleza, pegamos todo mundo aqui. GG. Mata a cavalaria nobre. Morre. Quatro. Cara, só tem três no turn. Aí, fugiram. Boa. É nosso aqui. Pega esses caras aqui. Ataca aqui. O maluco que não me deixa usar skill vai morrer. Tá fudido. A cidade é minha. É minha cidade agora. Beleza. Caramba, conseguimos... Que garçom, maluco. Não teve guarda lanceiro que aguentou a gente aqui. Vamos pegar aquele maluco ali que ele é lendário. Ele tem que morrer. Aê, conseguimos. Mas aquele cara lá que tá fugindo tem que morrer. Ele é lendário. Não dá pra deixar escapar, não. E ele tem item bom. Ele tem construtor. Ele tem uma espada mais ou menos. Mata ele. Lepe. Espadada nas costas. Morreu. GG, mano. Conseguimos. Incontestável. É, maluco. Desafiou a pessoa errada, otário. Eu tô com 11 mil de grana. É muita grana. Eu posso presentear pro Lubu e ganhar um dinheiro. Cavalau. Que é o que eu vou fazer. É seu, mestre Lubu. Esta propriedade, mestre Lubu. E é com isso. Com 21 mil. Que eu encerro este episódio, galera. Muito obrigado por terem assistido mais um episódio de Total War Three Kingdoms. E a gente se vê no próximo episódio. Fui.